Galerinha do canal, tudo bom com vocês? Tá, galera que não, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um Responda Comigo Retrospectiva dos e alguns comentários da semana, né? Onde pra vocês que são novos do canal, a gente separa alguns comentários que rolam durante a semana, né? E comenta aqui neste vídeo E a gente deixa um alô também agora, né, Prinha, né? Que eu perguntei num vídeo um dia Quem quisesse falasse, né? Deixasse um comentário se eu podia falar o nome e mandar um alô, né? E também agora no final, a gente foi mandar um alô pra algumas pessoas E sem enrolação, vamos lá para a primeira de hoje Eu que vou falar é pra vocês É, mas antes de tudo, já sabem, né? Se inscreve no canal, deixa um like Ative o sininho pra receber toda a notificação Ative o sininho que a gente tá percebendo que A gente tá diminuindo as ilhações um pouco Que a gente tá assistindo nossos vídeos Será que é alguma pequena que vai receber notificação? Verifique lá se vocês estão recebendo notificação Vão lá ver se o sininho tá ativado E bora lá pro vídeo Fiquem de olho que todos os dias Tá saindo vídeo do nosso canal Vamos lá para o primeiro comentário Boa Dani, é Denilson Que coisa boa você aprendendo a fazer a pizza Que coisa boa Amo ver meu casal mil unidos E a Dani ensinando a você, Denilson Que Deus abençoe a vida de vocês Pois sempre assisto os vídeos de vocês Quando não posso de dia, assisto à noite ou de manhã Mas nunca deixo de assistir Beijos meus amores Sou a Josefa do Recife Mas moro aqui em São Paulo A Indaiatuba Sempre ligadinha nos vídeos de vocês Beijos aí pra Josefa Muito obrigada pelo carinho Muito obrigado por a gente saber que você Dependendo do horário que cai a notificação Aí você assiste a hora que for de manhã A tarde, noite, até de madrugada A gente fica agradecido por você ter esse carinho imenso com a gente É, muito obrigada pelo carinho Um abração é pra Indaiatuba Eu tenho uns amigos meus Acho que estão aí em São Paulo Não sei se é Indaiatuba Algumas assim Tem uns amigos meus trabalhando por aí Daqui do Ceará Dani, é Denilson Boa noite Faça o pizza no micro-ondas É bem mais fácil Você coloca no prato do micro-ondas Deixa 5 minutos Depois coloca o recheio E deixa mais 2 minutos Até o queijo derreter Fica muito bom Fica a dica Muito prático É, fica bom E fica até mais prático Mais fácil Mais ligeiro também, né Eu acho que não precisa virar não, né Porque por ser no micro-ondas Asso em cima e asso embaixo A massa Com certeza não precisa virar Só vendo pra saber, né Qualquer dia a gente vai fazer esse teste aí, né E foi uma coisa nova Fazer pizza Mas é uma coisa que eu gosto Mas nunca tinha feito a receita daquela No começo eu não perdi a paciência Mas depois a Dani me ajudou Deu certo Deixa aí nos comentários também Algumas coisas assim do tipo Porque dessa vez a gente fez pizza Outra coisa que vocês querem Que a gente faça aqui na cozinha Experiências novas pra gente É uma receitazinha básica, né Caseira Assim que dê pra fazer em casa Assim, né Que não pega muito ingrediente Muito trabalho, né E nem muito gás, gente Muito gás não Tenho muita vontade de aprender A fazer bolo Mas só que bolo A gente vai bastante gás Aí É complicado O Adelio está ficando ótimo com o dinheiro E com a Dani do seu lado Só delícia Hum, minha irmã Mas essas coisas É muito que a gente aprendendo A gente come Mas a gente vai reengordar Mas é bom Aprender novas coisas Assim pra quando o dia tiver Alguma coisa assim Pra fazer aqui, né Aí com a família O amigo, né A pessoa faz uma coisa Diferenciada, né É É Hum, deve ter ficado Muito boa essa pizza Eu também já tentei fazer Aqui na minha casa Mas não deu muito certo Ficou bom O único problema que ela ficou Foi muito Foi Massa grossa Massa grossa Porque foi muita massa Mas ficou excelente Do jeito que a gente gosta É, gente Aí é só Assim Lógico que nem sempre Vai dar certo de primeira, né É lógico também Que a próxima vez Que a gente fazer A gente já vai estar sabendo, né Colocar menos massa Porque a massa vai inchar Quando ela esquentar, né Mas, gente É assim, né De primeira nem sempre dá certo Continua tentando Que uma hora você consegue É errando Você aprende, né É Ah, agora isso aqui Não circula Não sei qual é, não Tem umas a cada Daniel que ela procura E eu não circulo E as minhas são circuladas Qual é dessa O Daniel está ficando Ótimo com o dinheiro Com a Dani do lado Hum, deve ter ficado Boa essa pizza Também tentei fazer Aqui na minha casa Mas não Não deu muito certo É De primeiro Dá um A gente A gente A gente Já quer que fique Pronto É Seus comentários Estou repetindo novamente Repetindo É É Quando eu for visitar vocês Quero comer pizza Feita pelo Edenil Fiquei com água na boca Vamos ver Vamos ver se faço uma pizza E eu vou outra receita Diferenciada O Edenil É demais na cozinha E é o que eu estou começando agora Eu estou pegando Tá com um mês e meio De experiência de casada E fazendo essas coisas Dentro de casa É Mas nem sempre Só quando tu quer Você tem sorte Que seu marido Lhe ajuda É verdade Gente Tem muitos homens Que não ajudam As mulheres em nada Graças a Deus Isso daqui me ajuda Ele não ajuda Não É porque aquele negócio Um ajudando o outro Se torna mais Maneiro Você visitar de casa É porque assim Gente Como a casa É dos dois Claro Eu vou falando É brincadeira Como a casa é dos dois Os dois tem direito De fazer as coisas Os dois tem direito De limpar Os dois tem direito De cozinhar Lógico Eu tenho mais tempo Do que o Edenil Porque ele trabalha Mas sempre que ele tem Um tempinho Ele me ajuda Dani Cadê o tanquinho Que a Sarah Deu pra você Ixi O tanquinho Ó Gente O tanquinho Claro Ele gera um tanquinho Usado Cansado Bastante Mas quebrou muito O galho ainda No tempo que a gente usou Ainda durou um mês Mas infelizmente Gente Ele Deu problema Não tava mais rodando A gente botava ele A gente botava ele No Pra rodar Na energia Pra rodar Ele isoladava alto Porém não rodava E também já tava Começando a dar choque Nas trocas de água Aí a gente resolveu Isolar ele Aí gente Quando a gente ligava A gente ligava Ele isoladava Mas não rodava Aí acabava Que a gente Estava A gente estava Instruindo Água Instruindo produto E as roupas Não estavam ficando limpas Porque ele rodava Super devagar Isso quando rodava Aí como ele Ele tá com problema No lugar Na mangueirinha Que enche ele E agora Isso deve ser No motor Aí vocês vão Falar assim Dane Por que tu não conserta? Porque não vale a pena Gente A gente tem um plano De comprar um novo Mais na frente A gente compra Porém só depois De murado Agora Né Denilson? É Deus quiser A gente tá se organizando Pra murar E depois de murado A gente compra um tanquinho novo E bota ali na área No lugar dele Oi Dani É Denilson Bom dia Bom dia Dia de fazer compra É bom e ruim É bom O ruim é ficar esperando Entregar E arrumam tudo depois Sou daqui de Fortaleza Manda beijos aí Pra mim Nos vídeos de domingo Mais uma coisa É pizza O que o Denilson vai fazer? Beijos Amos vocês Cleia Rodrigues Um beijão para Cleia Esse comentário Foi antes do vídeo Da pizza Como você viu Foi realmente uma pizza Acertou Por causa dos ingredientes Aí aceitou Que era pizza E um beijão Pra Cleia De onde? Fortaleza Fortaleza O bom de fazer Compre essa Que a gente compra Compre um cajumunha Nem a demora Pra entregar Que nesse dia Foram até de ligeiro Que a gente foi A gente foi comprar Outras coisas No outro mercado Na casa Cheguei em casa Já tinha chegado As coisas aqui A Sarah tinha recebido Só que tinha gente Aqui na casa do Vieira A Madrinha Sarah Foi e recebeu Mas a parte É bom A parte menor É pagada Eu amo contar Amo organizar Agora vem a hora De pagar Gente É Seu pai é uma simpatia Me emocionei Quando tu pediu A benção ao seu pai Fui criada assim Pela minha avó Que Deus abençoe Sua família Foi no vídeo Deu mais teu pai É que eu fui lá Pra casa Pra ajudar Em Camaleira Eu acho muito mais É uma coisa Que eu acho Uma coisa É quem assim Tipo Abençoar uma pessoa Nunca abençoe ninguém Abençoou sim Foi foi Não tá assim A pessoa rindo A criança rindo Mesmo falando Dando a benção E falando meu nome Espero que meu sobrinho Tá quase crescendo Acho bonitinho É desde que a gente casou A gente já tá acostumando Meu sobrinho Desde pequenininho A tomar a benção Porque é assim A gente casou Pronto Se eu sou tio A Denílson virou tio Também É assim Caso eu pronto Aí gente A gente já tá acostumando O Rael Que é meu sobrinho Da benção Tanto pra mim Como pra Denílson Aí não vai dizer Que nunca abençoou Não que já abençoou sim Opa Que lindo Seus pais Que Jesus Os proteja sempre Amém Muito obrigado Que bom Que respondeu Meu comentário Pode falar O meu nome Da próxima vez Márcia Rafaela Beijos pra Márcia Rafaela Deixa o Bela sempre Tá comentando Aqui nos nossos vídeos Então tá aqui Como lá na rede social Vizinha Oi Dani Por que vocês Não colocam cerâmica Quer dizer Piso na casa É mais prático Pra limpar E azulejo na cozinha Principalmente perto da pia Da cozinha Do fogão Aqui em São Paulo Todos aqui usam pisos E azulejo É só um conselho Tá Dani Pronto gente Realmente O piso na cerâmica No azulejo É muito mais fácil De limpar Também na pia Eu acho lindo Porém gente A gente tá se organizando Pra fazer isso tudo aos poucos Como vocês sabem A gente casou Mas nossa casa Não tá 100% Falta muita coisa Ainda pra terminar Ela já dá pra morar Graças a Deus A gente já tem ela rebocada Tem o piso no cimeiro Tem energia Tem água Tem tudo que precisa Pra morar Porém ainda falta Murar E colocar a cerâmica Mas aos poucos Vai dando certo A gente tem sim vontade De colocar Mas tudo tem seu tempo Quando der certo A gente vai tá conseguindo Fazer isso Parabéns casal Fazer esse vídeo Respondendo aos inscritos Amo muito o jeitinho De vocês Tenho certeza Que Deus Fora da câmera Ah Tenho certeza Que Deus vai abençoar Muito vocês E vão crescer Muito bem Ficam com Deus Amém Muito obrigado É gente A gente vai tá crescendo Aqui junto com vocês E gente A gente é uma família Aos poucos Vocês estão ajudando Nosso canalzinho Aqui a crescer E só gratidão E como foi falado No vídeo anterior Já chegamos aos 6 mil Inscritos aqui do canal Ai gente É só gratidão Assim pra muitos É pouco Mas pra gente É muito Muito obrigado A todos vocês Que vêm chegando Nos acompanhando E sempre estão junto Com a gente Vocês vão perceber Que o Edenilson Está olhando pra lá É isso que eu ia falar Porque a gente está Em frente à televisão E o Edenilson Está assistindo o jogo Enquanto a gente grava É o que eu ia falar A Edenilson A Edenilson Está conversando E eu fico olhando Assim pra cima Porque eu estou olhando Pra televisão Porque eu estou aqui Em frente Assistindo um jogo Na hora da gravação Muita gente tem gastura Quando a gente está Conversando com a câmera A gente não olhou Diretamente pra câmera Sabia? Muita gente tem gastura Só que do nada Eu quis ver um jogo Ah o jogo até travou Vamos voltar lá Pra gravação Estava olhando aqui O jogo que eu gosto De assistir um time Como você vai conseguir Fazer as coisas em casa Impossível Dani Que unhas enormes São essas? Isso não se usa É falta de higiene Pronto Essas unhas não se usam É falta de higiene Dani Como tu vai fazer As coisas em casa Gente como vocês repararam Olha já tirei Mas não porque caiu Mas sim porque Justamente cozinhando Minha unha pegou fogo Pegou fogo Deu uma esquentada Pegou fogo Pegou fogo Foi foi Eu fui acender o fogão Com o isqueiro Na hora que eu acendi Ela já estava queimada Mas só Que ela queimava Mas só assim Ficava pretinha Sabe? A última vez gente Que eu estava com ela Que eu fui acender o fogo Foi o que aconteceu Eu fui acender o isqueiro Quando eu tirei a mão Meu dedo pegando o fogo Quando eu olhei Era a unha Aí eu fui assoprer E ela apagou A unha gente Ficou bem curtinha Aí o que foi Quando a gente falou Ah é muito fácil Arranca ela E cola a outra Aí eu pensei Não porque aí Ela vai ficar recente As outras vão ficar Mais antigas As outras vão cair E ela vai ficar Eu preferi tirar tudo Gente Mas foi porque Isso aconteceu Justamente porque Eu estava fazendo as coisas Fazendo comida Desde que eu coloquei a unha Eu não deixei de lavar a louça Muito pelo contrário Parece que eu lavei Foi mais ainda Lavei louça Banheiro Roupa E eu sempre tive Engenho com elas Sempre mantendo elas Limpinhas aqui embaixo Gente Então não é por causa disso Que eu vou deixar de fazer as coisas Né Dani Cadê o coelho? Gente Deixa eu falar pra vocês Como vocês sabem Eu gosto muito de coelho Né E gente Eu já tive dois O primeiro morreu De idade mesmo Porque ele já era muito velhinho O segundo Gente Morreu Não sei muito bem Explicar o porquê Mas ele veio a morrer Né Seja Ele podia ter uns sete meses E a gente falou Que quando estivesse morando aqui Arrumar outro Porém Pra gente Arrumar um coelho Eu não quero criar ele Trancado dentro de casa Até porque Gente O coelho é um animal Que necessita de terra Pra estimular ali Os movimentos dele Né Cavar Eu quero criar no quintal Como não é murado Não dá pra criar ainda Né Aí eu tô esperando murar Mas assim Que se Deus quiser A gente vai murar mais logo Porque pode ter certeza Que a primeira coisa Que eu vou fazer Quando a gente mura Esse quintal É arrumar um coelho Nem que ele come as plantas Que tem tudo Eu só quero um coelho É Boa tarde Dani e Adnilson Qual o nome da cola Que você usa Pra colar as portiças? Então Gente Então Ela tá aí É uma cola Gente Que depois Eu vou colocar a coisa Depois eu faço Enche Acho mais também Pra vocês Mas são colas normais Mesmo Cola que cola sapato Essas colas quentes Sabe? Acho que é Super bom É Tem super bom E tem várias coisas Mas hoje em dia Já tá tendo Umas mais atualizadas Que ela é do vidro Mais comprido Mas é o mesmo Mas é o mesmo que cola sapato Colou tudo Gente Eu quero saber O nome daquele negócio Que você comprou Na internet Para botar o cabo De geladeira Quando tirar da tomada Me responda Por favor Então Se eu não me engano O nome dele É porta tomadas Você coloca Eu tô vendo que Tirar tomada Encaixa nele Pra ele não ficar Jogado no chão Ou em qualquer Em cima das coisas É um porta tomada Se você procurar Na internet Você vai encontrar Agora Chegamos Nos últimos comentários Agora é a hora Dos jalores É Edenilson Manda beijo Pra mim Sou de Paulista Pernambuco Meu nome é Sônia Beijo para Sônia De Pernambuco Paulista Pernambuco É Não Aqui já foi Vou Fala meu nome É Bruno Manda um alô Um alôzão Para Bruno Um alôzão Aí pra Bruno Muito obrigado Por nos acompanhar É Aqui é Espero que vocês Lêem meus comentários Um dia Sempre estou comentando Vejo todos os vídeos Ariene Santos Beijos pra Ariene Muito obrigada Por nos assistir Ariene Santos Tá aí O dia chegou A gente falou Seu comentário Agora aqui é Oi Daniel Eu assisto todos os vídeos De vocês Adoro muito vocês Meu nome é Márcia Castilhos Pode falar Sou de Joinville Santa Catarina Beijos pra Márcia De Santa Catarina Joinville Eu não consigo falar não Joinville Joinville Oi Daniel Eu e minha mulher Curtimos muito seus vídeos Não mudem Continuem do jeito que são Muita saúde Paz Amor E muito sucesso Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Gente E isso foi Nosso vídeo De retrospectiva Da semana Dos comentários Escolhidos Espero que vocês Tenham gostado Muito obrigado Por nos acompanhar E mais uma vez Desculpa por a gente Não estar tendo tempo De responder os comentários De vocês Inscritos Quando vocês comentam Mas fiquem de olho Que todos os domingos A gente seleciona Alguns durante a semana E responde aqui em vídeo Que é bem melhor Isso E gente Muito obrigado Por nos acompanhar Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau